Oi meus amores, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou dar 25 dicas incríveis pra você que quer decorar a sua casa sem gastar muito. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui, ative o sininho pra receber mais vídeos como este. A dica número 1, caixote de feira. Os caixotes de feira, eles podem ser utilizados de diversas maneiras. Mas nesse caso, a ideia foi transformar as caixas em uma estante de divisórias. E eu achei muito interessante, porque serve pra dividir os ambientes e também serve como nicho. E existe diversas funcionalidades. Então você pode estar utilizando aí de outras formas, como por exemplo no banheiro, serve pra ser utilizado como armário. E é bem interessante pra organizar e decorar as toalhas. Eu gostei muito dessa ideia porque ficou muito charmoso e é uma ideia, além de incrível, é muito barato, gente. Então você pode estar fazendo aí na sua casa e sem dúvida, vai ficar muito bonito. Trocar as capas das almofadas é uma ideia barata. E você pode estar fazendo aí um mix nas almofadas. É, colocar uma cor mais escura, com a estampa mais clara e aí fazer uma bela combinação. Isso vai deixar o seu espaço mais alegre e muito mais aconchegante. Uma ideia muito barata também é você fazer móveis com blocos de concreto. Então, tem muitas ideias aí na internet. Onde você pode estar fazendo seu próprio rack com blocos de concreto. Você pode fazer aí um banco pra sua varanda, até mesmo mesa de centro. Pode estar fazendo também uma estante de livros com blocos de concreto. Então, existem diversas ideias. Se você não tem como fazer móveis planejados, então aproveita aí as ideias. Que você vai transformar o seu espaço e nada de gastar muito, né? Se você é uma pessoa amante das cores, nunca deixe de colocar a cor que você gosta. Pode sim colocar a cor que você deseja colocar. Mas uma dica muito importante. Utilize o cinza a seu favor. Porque o cinza ele vai neutralizar e vai dar uma quebrada na cor que você colocar. Isso é muito importante. Fica aí a dica. Se você tiver um latão velho em casa, você pode transformar ele e colocar na sua decoração. É uma ideia bem interessante. Se você tiver um aí na sua casa, você pode reformar e fazer a sua própria criatividade. E aí você vai utilizar como mesinha lateral, ao lado do sofá. Você também pode utilizar como criado mu. E pessoas que compram já pronto pra colocar na decoração. O tecido é um material bem prático e acessível pra aplicar na parede da casa. Então você mesmo pode estar aplicando sem sequer precisar de um profissional. Uma das vantagens que ele tem é em relação ao custo. O custo dele é bem inferior comparado ao papel de parede, tintas e outros revestimentos. Então se você quer economizar, eu indico pra você colocar um tecido na sua casa, escolher uma estampa que combine pro espaço que você tem. E vai mudar completamente o visual do seu ambiente. Se você quer transformar o seu espaço sem gastar muito, compre fita isolante e faça um desenho geométrico na sua parede. Isso vai transformar o seu ambiente e você não vai gastar quase nada. Na hora de decorar seu quarto, você pode criar uma cabeceira com pintura, que vai da parede ao teto. É uma ideia bem criativa pra quem não quer gastar muito. E vai trazer um novo visual pro seu quarto. Ou então você pode fazer uma pintura dando o formato de uma cabeceira com uma altura de 1,20m. Você pode pintar também o criado mudo na mesma cor da cabeceira. Isso vai trazer a sensação que ali existe uma cabeceira. É uma ideia bem interessante pra quem quer economizar e é uma tendência que está se usando muito na decoração. Uma ideia pra quem quer economizar espaço e organizar é fazer uma sapateira com gavetas antigas. Se você tem uma gaveta aí na sua casa, seja de um guarda-roupa ou uma gaveta assim grande, aproveite ela pra fazer sapateiras. E a ideia é você colocar alguns rodízios pra quando você for puxar ela não correr o risco de arranhar o piso. Ou então você pode comprar sapateiras com divisões aí e colocar embaixo da sua cama. É uma ideia bem interessante e muito barata. Uma outra ideia de sapateira é você pegar canos de PVC e aí você vai fazer um recorte. E aí você vai juntar todos eles e organizar seus sapatos. É uma ideia bem barata e você vai deixar o seu espaço bem organizado e decorado. Uma ideia muito barata que você pode fazer aí na sua casa e que é muito fácil também, é você fazer uma banqueta de concreto. Você vai comprar um balde, daqueles modelos de balde pequeno. Esse assento vai ser feito com cimento. Você vai colocar o cimento dentro do balde. E aí você compra aí uns cabos de vassouras. Faz um recorte aí na medida de 60 centímetros pra fazer uma banqueta, né? Você vai fazer algumas banquetas altas de 60 centímetros que será ideal pra bancadas. Agora, caso você queira fazer apenas os banquinhos pra assentar mesmo, você pode fazer aí com a altura de 45 centímetros. O legal é que depois você pode revestir com o tecido a parte que é o assento. Você pode tá revestindo aí com o tecido, com a estampa que você quiser. Ou então você pode colocar um tecido com a cor que você queira colocar. E você não vai gastar muito pra fazer isso. Vai sair muito barato. O papel contact é uma ideia bacana e muito barata pra quem quer decorar. Você pode comprar aí os próprios modelos já recortados. Ou então você pode cortar mesmo da forma que você quiser. Dependendo da sua criatividade pode ficar bem interessante. Existem diversos modelos e ideias que você pode criar e transformar completamente o espaço. Você pode colocar no seu quarto, na sua sala e trazer aí um novo conceito pro seu ambiente. Passou aí uma escada aí guardada na sua casa? Que tal renovar e fazer uma estante de livros? Você pode fazer aí uma estante utilizando escadas. Existem várias ideias que você pode aplicar aí na sua casa. Você não vai gastar quase nada. Você pode pegar a sua escada antiga e reutilizar ela. Pode colocar na varanda, colocar alguns vasinhos de plantas. É uma ideia genial e que vai transformar completamente a sua varanda. Renovar seu móvel antigo também é uma ideia muito bacana. Você pode pegar aí uma cômoda velha que você tem no seu quarto. Dar uma pintura nela, trocar os puxadores. E aí dependendo da sua criatividade você pode estar aí deixando o seu ambiente com a nova cara. Uma ideia que você pode estar utilizando aí na sua casa são aqueles rolinhos que vêm com desenhos em relevo. Você pode comprar, porque você vai utilizar várias vezes. Sempre que você... Nesse caso você mora de aluguel. Você vai usar numa casa, você pode usar em outra casa. Ou então você pode usar em um ambiente ou em outro ambiente. Ou seja, você vai sempre reutilizar. Então é uma ideia bem barata. Bem mais em conta do que o papel de parede. Você também pode comprar o stencil. Que é uma ideia que você vai pintar a sua parede. E fazer uma ideia de papel de parede com o próprio desenho do stencil. Que tal colocar pratos na decoração da sua parede? Isso vai transformar o seu ambiente. E você pode combinar aí as estampas. Colocar as estampas que você gosta. As cores que você gosta. E vai trazer um novo visual aí pro seu ambiente. Uma ideia muito barata que tá se usando muito na decoração hoje. É a parede e a porta da mesma cor. Você pode fazer aí uma pintura na cor que você gosta. E você não vai gastar muito pra fazer isso. Sem contar que seu ambiente vai ficar bem moderno. Porque é algo que está em tendência. E que tá sendo muito usado na decoração. Os nichos empilhados um em cima do outro. Pode trazer a funcionalidade de um criado mudo. Então você pode colocar ao lado da sua cama. Colocar algumas decorações. E vai ficar bem interessante. As luminárias feitas com canos de PVC. É uma ideia muito criativa. Então você mesmo pode fazer. Tem diversos tutoriais aí no YouTube. E você pode seguir um passo a passo. E comprar todo o material. E fazer aí na sua casa. Isso já vai dar um novo efeito pra decoração do seu espaço. A iluminação é uma ideia que transforma também o ambiente. Que faz um efeito muito bacana. Uma ideia bem legal que você pode fazer aí na sua casa. É reaproveitar as garrafas de Coca-Cola. Aqueles modelos de vidro. Que dá super um charme na decoração. Então você pode comprar umas flores. Aquelas flores artificiais. E colocar dentro dela. Aí pra ficar mais charmoso. Você faz uma prateleira. A prateleira vai ficar em volta delas. Então assim. É uma ideia bem charmosa. Que vai servir pra decorar a sua parede. E você não vai gastar muito também pra fazer isso. E eu adorei essa ideia. Ganchos em forma de cabideiro. Também é uma ideia bacana pra decorar a parede. Você pode utilizar pra colocar as roupas que você vem da rua. E é uma ideia também genial pra quem quer economizar. Bom pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou. Já se inscreva aqui no canal. Ative o sininho pra receber mais vídeos assim. Deixa o seu like. E comenta aí abaixo que eu estarei respondendo. E até a próxima. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.